Salve, salve, Baiacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, Estação Primeira do Brasil. Você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, dá like, pode conversar também com os nossos convidados ao vivo, nossos convidados, convidadas e convidades, por que não? Porque a gente tá aqui ao vivo, o Baiacast, mandando sempre pra vocês e fica gravado, e depois também vocês podem deixar comentário lá, mesmo que seja comentário de hater também, pode odiar, pode mandar a gente se fuder também, a gente não tá aí também, a gente também manda vocês também, não tem problema nenhum. O que importa é engajamento. Exatamente, porque tem muito mais gente que tá apoiando a nossa causa do que desapoiando, então temos motivo pra continuar fazendo o que estamos fazendo. Então, em nome de todos os nossos apoiadores, Original Ateliê do nosso Prince Adamo, é deliciadebrowney.com.br, também Bruno Joias brilhando com você e brilhando aqui no BahiaCast, e Sampaio Sabores, o nosso, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, não é não, Billy? Com certeza, Brotas é o principado da república. Se tá em Brotas é bom. Ah, é mesmo, rapaz, tem que decidir se Brotas é um enclave, se é uma república, né? Vamos fazer esse... Eu acho que é um império. Mas antes tem que decidir se... Porque Brotas é até em guerra, né? Com o Horto e tal. Conflito, né? Conflito, entendeu? É uma guerra fria, é terrível, eu odeio viver isso. Então, é isso aí. Falei dos nossos apoiadores, também falei toda a nossa equipe, nosso diretor-geral Jorge Billy, voltando aos estúdios aí depois de um motivo de força maior. Tudo certinho, Billy? É. Vamos aí, né? É, vamos aí, né? Vamos aí. Pronto. Também Jorge Cabas, o nosso diretor técnico. Jorge Cabas? Por que que eu falei Jorge Cabas? Peraí, calma. E no outro podcast, no último podcast que eu participei, eu errei o nome de Cabas. Foi, né? É o que é isso, coisa estranha. Opa! Valterson Cabeça, o nosso diretor técnico. Como é que esquece o nome desse? Bicho, como é que pode uma coisa dessa? Amitão. É Billy que me tirou de pruma aqui. Bruno foi falar do cachorro que morreu depois de um negócio aí. Eu fiquei impressionado, cara. Fiquei impressionado. Suani Gomes também é nossa produtora. Muito obrigado pela presença. E hoje, presença ilustre também de Cardoso, tá aqui no estúdio mais uma vez aqui, abrilhantando o nosso BaiaCast aqui, nos bastidores também. E, rapaziada, vocês que estão acompanhando os últimos acontecimentos aqui no nosso BaiaCast, nas últimas semanas nós estamos com a experiência fantástica de ter um co-host aqui, que é o nosso Siga Pedro, que tá aqui com a gente. Salve, salve. É um brinde, é um brinde. De café. Porque quando eu apresento com você aqui, a energia do estúdio muda. É outra história. Bom demais estar com você aqui. Vamos que vamos. E, minha gente, vocês que estão acompanhando a gente, a gente tá ao vivo, já sabem, né? Valorize o nosso canal, porque se vocês fizerem isso, vocês vão também valorizar as histórias desses artistas, personalidades, celebridades que passam por aqui e fazem das nossas noites, noites muito mais agradáveis e inteligentes. E, não por acaso, é exatamente isso que vai acontecer nesse programa de hoje, porque a gente tem um convidado muito especial. A gente estava muito ansioso pra ter ele com a gente aqui, que é um cara que, apesar da pouca idade, vamos dizer assim, de ser bastante jovem, ele já tem uma história extremamente relevante como compositor. É eu que tenho que me debruçar sobre... É verdade, eu tenho me debruçado sobre a obra dele já há algum tempo. E é um cara também que tá já na história da música popular brasileira por ser também filho de uma dinastia, vamos dizer assim, né? Sim. Importantíssima pra música brasileira. Quem tem pedigree é ele. Com certeza. Então, ele tá online, tá falando do Rio agora. E a gente vai poder bater esse papo e saber um pouco mais sobre a sua vida e obra. Que é o nosso Chico Chico! Alô, Chico! Boa noite, gente. Olha ele aqui, ó. Prazer, irmão. Bem-vindo, bem-vindo ao BaiaCast. Obrigado por ter aceito o convite, viu? É uma honra pra gente. Francisco Heller! É, por honra é minha. Não é? Vamos lá, vamos começar do começo aí. Chico! A gente tá falando aqui dessa bancada aqui que é o BaiaCast, que é um podcast meio nichado nesse sentido, que a gente investiga muito o universo musical, né? Então aqui, a partir dessa nossa cidade que é abençoada e uma referência pra música do mundo, que é a cidade de Salvador, a gente já teve a oportunidade de trazer várias figuras aqui. E mesmo que online, a gente lhe acolhe aqui nos nossos estúdios do BaiaCast pra gente investigar mais esse fenômeno tão fantástico que é a música popular brasileira. Maravilha! Você... Há quanto tempo você tá na música profissionalmente? Pois é, então... Eu tenho bando, assim, né? Desde os 15 anos. E fazendo show, aquela coisa bem amadora mesmo, assim, e tal. Mas começou a ficar mais sério em 16... Em 15, 16... Quando eu... Trabalhando com a Júlia Vargas, que tinha um projeto em trio, que era eu, ela e o Rodrigo Garcia. Que a gente fez uma temporada aqui no... No Beco das Garrafas, aqui em Copacabana, no Rio. E foi legal pra caramba, assim. Foi, inclusive, a época que eu deixei a faculdade. Enfim, tive que fazer uma escolha e tal, mas... Pode-se dizer que foi por aí, assim. Mais profissionalmente, né? E, Chico, você fazia a faculdade de quê? Eu cursei Geografia durante um tempo, aqui na UF, em Niterói. Massa. Muito legal. Perdemos um geógrafo, mas ganhamos um grande artista, né? Nunca é uma perda, né? É sempre uma transformação. Mas, Chico... Diga. Você... Há exemplos de outros artistas que também são referência de uma geração anterior, né? Até pra mim também, que não sou tão velho assim. Como o... A gente tem o... Ivan Lins, que também é engenheiro químico. Tem uma galera também que conseguiu conduzir as duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma carreira, assim, acadêmica fora da música e seguir com a música e tal. Você... Como é que tá esse projeto? Tá adormecido? Você ainda pensa em ser geógrafo? Como é que tá isso? Cara, não, não, não. Eu nunca tive cabeça, assim, pra isso. Eu não conseguiria ser organizado o bastante pra conseguir levar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu não vou dizer que eu me arrependo. Porque eu não me arrependo, assim. Eu gostei da escolha que eu fiz. Mas, assim, adoraria ter me formado também e tal. Mas não, não tenho esse projeto de voltar à faculdade. Pelo menos não agora. Quem sabe um dia... É, não tem pressa, não, cara. Você é tão novo. Tá tudo certo. Na hora que você quiser, na hora que você quiser, você volta, você faz, muda. Tanto faz. Você sabe que eu fiz... Eu fiz vestibular... O primeiro vestibular que eu fiz foi pra medicina. E aí eu tomei um ferro, claro, né? Sou um cara clássico de humanas. E aí tomei aquele ferro bonito. E aos trinta e poucos anos eu falei assim, quer saber de uma eu vou fazer medicina. Mas não passei de novo. Mas eu tentei, né? É isso que importa. O que eu quero dizer é que nunca é tarde pra nada, né? Qual foi a última vez que você esteve aqui, Chico? Aqui na Bahia? Acho que foi ano passado, cara, que a gente foi tocar aí. Puts, agora eu esqueci o nome da casa, mas é um lugar maneirasso, cara. Pode ser Trapiste? Pode. Sim. Trapiste Barnabé, provavelmente. Isso, exatamente. Trapiste Barnabé. E foi legal pra caramba. A gente foi aí com o projeto, o show Pomares. Até o Márcio Vitor participou. Foi emocionante. Foi legal pra caramba. E o que é que você acha? Como é que você vê a Bahia? O que é que você acha da Bahia? Você gosta de estar por aqui? Como é que você vê essa energia da nossa terra, da nossa gente? Cara, eu gosto muito. Gosto muito mesmo, assim. A Salvador eu não fui tantas vezes quanto eu fui à Bahia, assim. Porque eu fiz boas viagens, assim, pelo litoral, principalmente sul e tal. E... E bem legal. Eu fiz uma viagem de bicicleta, na verdade, né? Eu saí do Espírito Santo, eu e um amigo. Fomos até Sergipe. Fomos até Aracaju. Aí passamos pelo litoral inteiro aí da Bahia. De bike? De bike, é. Que coisa de uma música. E também já fui achapado algumas vezes, assim. Eu acho um lugar fantástico. E Salvador, inclusive, eu tenho grandes amigos. Tem a Bianca aí, que era do Rio, foi morar aí em Salvador. O Maicon tem. Olha a galera. O Fabrício. Maneiro. Esses amigos daí, assim. Galera boa. E da onde veio essa ideia aí da bike? Foi ideia de amigo? Vocês tinham o objetivo de chegar aonde? Porque eu tenho um amigo que fez isso. Ele saiu daqui de Salvador. E a ideia dele era ir até a Amazônia de bike. Porra! Aí é foda, maneiro. É, só que aí chegou... Acho que foi no Parada. Aí o cara teve um problema gastrointestinal sério lá. Porque também tava no esquema, assim, de dormir aonde dava. Comia o que tinha, sabe? Um esquema, assim, bem... Bem complicado de estrutura. E aí não deu muito certo. Por causa disso, ele deixou a bike lá, pegou um avião e voltou pra cá. Então ele não completou o que ele queria. Mas vocês conseguiram completar? Conseguimos, conseguimos, sim. Na verdade, eu fiz algumas viagens. Eu com esse amigo, que é o Arthur. A gente fez Rio Campos, primeira vez, que é uma coisa bem mais curtinha. Aí depois fizemos essa da Bahia. E depois a gente também fez Rio São Paulo, aqui, com outros amigos que, inclusive, estão aqui. Mas essa onda da bike, cara, é... É legal pra caramba porque tu chega, né, cara? Tu chega. O nosso plano era ir até Aracaju e completamos, assim, meio... A duras penas, assim. No final a gente já tava meio cansado, assim, com saudade e tal. Mas deu tudo certo, assim. É legal porque a galera te recebe muito bem, sacou? O povo vê alguém chegando de bicicleta, já oferece uma água, oferece um café, um almoço. Você é sempre bem recebido, assim. A galera quer ouvir as histórias e tal. Cara, é uma experiência, assim, bem... Bem maneira. A galera se compadece, né? Ver assim, você chegando. Sim, totalmente. Chega lá, pô, maltrapilho, maltratado. Dá uma água, pelo menos. Não sabem quem é que tá mais magrelo, né? Se é a bike ou se é você. Chega lá todo mais... Mas deve ser uma experiência incrível. Eu não tenho nem perna pra isso, viu, Sérgio? Chico, você escreveu muitas composições, por exemplo, nessas viagens de bike? Cara, escrevi algumas. Escrevi algumas, sim. Nada que eu tenha gravado, porque elas já fazem tempo e tal. Mas eu fiz músicas que eu já toquei ao vivo. Sapatinho, que inclusive a... A Agatha, uma amiga minha aqui também, que gravou no disco dela. Fiz algumas coisas. Mas... Não, nesses últimos trabalhos, assim, nada dessa viagem. Porque essa viagem é de 2012, né? Sim. Faz dez anos. É, faz dez anos já. Agora, eu queria que você... Nessas peregrinações musicais, assim, você regravou Árvore de Edson Gomes. Me conta aí como foi essa história. Eu digo isso porque eu, sendo da bancada do reggae, né? E Edson tendo essa relação tão próxima com a gente. E sendo a referência que é pra todos no país. Ele foi regravado... Ele foi regravado... E essa canção também foi regravada por algumas pessoas. Se não me engano, a Elba regravou antes de você. Mas me conta como é que foi essa experiência, o porquê dessa escolha, e como é que você se relaciona com a música de Edson Gomes. Então, tem até a ver com essa viagem, na verdade. Porque eu conheci... Eu conheci ele na viagem, assim. Já conheci, assim, bem por alto. Mas aí, fazendo essa viagem pelo litoral, eu vi, assim, que o poder realmente do cara, assim, sabe? O quão o negócio é presente, assim, a força da canção dele aí na Bahia. O tamanho que ele tem, assim, que é uma coisa que o Rio de Janeiro ainda não entendeu, sabe? Mas, enfim, aí virei fã e tal. Comecei a escutar. Mas aí, anos depois, né? Desse disco aí do Onde, que a gente foi gravar com o Fran, ele deu essa ideia de gravar a árvore e na hora eu, porra, claro, pirei, assim, porque já tinha essa afeição e tal. Mas essa ideia foi do Fran. Inclusive, o Arranjo também, essa coisa de jogar pro Ijechás. Isso. Também foi ideia dele. E, cara, essa música é maravilhosa, né? Essa música é linda, assim. O Edson é foda, é uma coisa inacreditável. Inclusive, eu fui num show dele aí, na Concha Acústica, no Carnaval antes da pandemia. Legal pra caramba. Foi foda, porque na plateia você via desde família, assim, de uma galera até mais crente, assim, até os hippies mesmo, a galera que vendia pulseirinha, tipo, gente velha, gente nova, assim. Eu fiquei de cara, assim, com o quanto que ele une, assim, todas essas galeras, assim. Achei bem emocionante. Foi um show foda. Sem dúvida. O Edson é uma referência fundamental. Chico, agora é interessante que você escolheu um arranjo, assim, falando mais esse universo da gente, do músico mesmo, do artista, viu, Pedro? Que é confissões de músicos. E isso sempre me interessa. Você escolheu um IGXAR, né? E é interessante também que naquela... No 2 a 0, Vargem Alta, você também, apesar de ele ter um enfoque que eu quero comentar depois, que eu queria saber tudo o que você pensa sobre isso, você também, na música Amor pra Dar, tem uma coisa que é meio um carimbó. Eu queria saber como é essa relação, assim, com a música brasileira mais de raiz nesse sentido. Porque, por um lado, no Vargem isso fica muito evidente, né? Pra mim, que sou artista esteta também, tem todo um universo blues, assim, e talvez até cool jazz, assim, tanto no tratamento das harmonias, essa coisa toda é uma coisa mais elaborada, mais complexa. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos nessas duas canções que eu pude me deter, assim, e investigar isso, você também tem uma coisa muito... um olhar bastante cuidadoso cuidadoso com essa expressão artística mais genuinamente brasileira. Eu queria que você comentasse isso. Cara, então, só um comentário também. É que, na verdade, o arranjo é do Fran, né? Ele que tocava música em Jechá, e a gente achou lindo e tal. Inclusive, casou, né? Casou bem legal, assim, com uma versão diferente. Porque ela era um reguezão, assim, pra frente, tá? Um bagulho pesado, legal pra caralho, a gente deu uma acalmada, assim, nela. Mas essa é a ideia do Fran. E sobre o Carimbó, cara, engraçado você falar isso, porque eu nunca tinha me tocado nessa pegada dessa canção, especificamente. Não foi uma influência consciente, digamos assim. Muito legal, porque aí tu vê também o poder da música, né? Inclusive da música brasileira, que é uma coisa que consegue se... que permeia a porra toda, né? Que a gente faz, a gente que é brasileiro, né? Não tem jeito. E, bom, esse... Essa... Eu tô aqui agora, inclusive, no estúdio do amigo meu, que é o Pedro Fonseca, que ele falou até um negócio interessante, assim, que a gente tá tentando fazer... Não, a gente tá tentando fazer coisas nossas e tal, e eu sempre chego com uma pegada muito regional nas minhas canções. É uma coisa que... Que pra mim é muito natural, pela minha criação e tal, pelo... Pelo que eu gosto de escutar, por onde eu estudei, pelas coisas que eu pesquiso e tal. E... E ele... Ele dá esse comentário, ele fala, pô, tu chega assim com essa parada regional, aí a gente dá uma perada em cima disso, sabe? Traz isso pra outro âmbito também. É uma coisa que a gente gosta de misturar e tal, gosta de pesquisar e fazer. E acho que é um caldeirão maneiro, porque sempre sai alguma coisa surpreendente, sabe? É muito rico o que a gente tem aqui, eu acho uma coisa, assim, infindável, inesgotável. Deixa eu te perguntar uma coisa, Chico. O que é que você mais ouve, assim, no seu dia a dia? Quais são suas maiores influências? Aquelas, assim, atemporais, e também, se você quiser falar, das de hoje, né? Que a gente sempre tem alguma coisa que a gente ouve mais naquele momento, né? Uma fase de vida, né, Sérgio? A gente tem isso, né? Aquela fase de ouvir coisas, assim. Eu sou um fã inveterado de Elvis Presley, então, esse, pra mim, é um atemporal. Sabe? Eu adoro. Tem aquelas coisas que você ouve de uma época, ouve mais, né? Eu tô falando aqui, Chico, eu não sou músico, eu sou o estranho no ninho aqui da conversa. Que nada. Mas eu sou um curioso, eu gosto, sou um amante da música. Então, eu queria ouvir de você, o que é que você tem ouvido? Pô, então, pelo que você falou, assim, o que é atemporal pra mim, pô, Itamar, Macalé, eu já falei isso bastante, assim, né? Beatles, pra mim, é tipo, como, é parte da... é quase um membro, assim, quase um dedo da minha mão, é Beatles, é sei lá, sabe? É como uma coisa, assim, meio que tá no meu corpo, assim. Mas, assim, do que eu tenho escutado agora, eu tenho escutado muito a Audislave, engraçado, porque eu entrei nessa pira, acho foda o Chris Cornel cantando, assim, ele pra mim berrando, é o melhor berro da história, assim, esse cara é foda. Mas, cara, eu ouço de tudo, assim, eu não tenho muito... eu não tenho muito grilo, não. Eu... tudo eu mando pra dentro, assim, eu gosto de ouvir música, independente de qual seja. Eu tenho imperado muito no João Gomes, inclusive, ultimamente. Quem diria, né? É, pô, eu... eu acho ele... eu acho o cara foda, assim, eu fico de cara, assim, com a voz e com o trato, com as canções que ele escolhe pra cantar. Eu acho uma coisa meio Gonzaga, tipo, tem uma senha, eu acho uma música maravilhosa, assim, eu acho uma música linda. Inclusive, o pessoal do Trap também curte o João Gomes, que as pessoas falam que ele é o Trap do Nordeste mesmo, né? Pô, mas ele é, porra, ele é foda, cara, ele é o... não existe essa comparação, porra, mas, assim, ele faz um resgate da tradição modernizando a parada que eu acho que é uma puta referência, assim. Mas também, cara, tem uma galera aqui no Rio também que é foda, cara, tem a Ana, a Frango Elétrico aqui também, que, porra, a gente até teve o prazer de tocar junto no circo e conhecer um pouco mais do trabalho dela, que é fantástico. Bicho, eu gosto de escutar tudo, assim, não tem muito grilo, não. Chico, a Ana, inclusive, tá também num doc que eu tive a oportunidade de colaborar, que foi o... um take e um som de um baiano, né, do Glauco Neves. Na verdade, eu não sei se Glauco é baiano, mas ele mora aqui em Salvador, né? E é um cara, assim, que tá muito envolvido com toda a produção audiovisual, inclusive muito de bastidores de algumas coisas das mais interessantes que se faz em música, tanto aqui em Salvador, quanto pela perspectiva do projeto também, que é um take e um som, porque ele viaja pelo Brasil todo e ele dá voz a artistas que são ou muito conhecidos, consagrados, mas também, ao mesmo tempo, artistas como, sei lá, vai no interior do Pará. E nessa brincadeira, você fez uma participação no take e um som, a Ana também, não sei se no mesmo episódio, não vou lembrar agora, mas você fez uma participação no take e um som e você passeava pelo bairro ali de Santa Tereza, falando também dessas relações, assim, do bairro, da coisa do cara do pão, eu lembro com muita clareza disso. Conta como foi essa experiência aí do um take e um som pra gente aqui, a rapaziada que acompanha a gente aqui no nosso universo particular, que é só Bahia. Então, foi, cara, foi bem legal de fazer esse programa, porque eu tenho dificuldade com entrevista, assim, eu não sou a pessoa que dou uma entrevista, até porque eu fico meio desconfortável, assim, a maioria das vezes, e foi um formato muito legal, porque é isso, andando pela minha casa, pelo meu bairro ali onde eu moro, que é o lugar que eu, que eu não moro, eu cresci lá, mas eu moro há cinco anos, mas eu cresci lá porque eu estudei lá a minha vida inteira, meus amigos são todos lá, então, cara, foi bem gostoso de gravar aqui, porque, porque tu tá em casa, assim, vai trocando ideia, vai tocando, é uma coisa bem leve, eu me amarrei, me amarrei bastante, é legal. Me permita aqui, viu Pedro, só pra esticar um pouquinho, eu quero amarrar, fique à vontade, eu tô me amarrando, eu quero ouvir as impressões de Chico sobre um outro lado que também tá no 2x0, começar perguntando pela escolha do título desse álbum aí, mas já emendando a segunda pergunta, é a seguinte, nesse álbum, aquele outro lado do Universal que você já ensaiou falar aí, é que, você acabou de dizer que os meninos falam que você tem essa coisa do regional, mas eu percebo também uma coisa muito forte do blues aí, inclusive no Take and Some você toca uma canção que é Pego Leve, que tem uma coisa assim meio de blues, com aqueles acordes de sétima e nona, assim. É verdade, olha aí, uma canção, caraca, eu tinha até esquecido dela, bom resgate, legal. Não, mas é isso mesmo, eu escutei muito, escuto muito, eu não sei explicar, cara, essa pergunta é difícil de responder porque eu não saberia dizer muito sobre do que que me influenciaria mais, qual é essa pedra primordial aí, sabe, qual é esse primeiro degrau, eu não saberia dizer concretamente, mas eu acho que é um pouco da porra toda, assim, lá em casa sempre teve muito som, de todos os estilos, minha mãe escutava a porra toda, cantava o negócio todo, ficava berrando flamenco na sala, conheço o Camarão de La Isla desde pequeno, escutava Beatles exaustivamente, escutava muito Tamar, muito samba, eu olhava de tudo, eu acho que foi meio daí, assim, é legal que você veja essas coisas e consiga decifrar por você mesmo, né, enquanto um ouvinte do trabalho de alguém, mas eu, enquanto, nesse caso, nesse caso específico, enquanto o criador dessa obra, eu não saberia te dizer, cara, com certeza, assim, o que eu acho até interessante por um lado, porque eu também tenho, acho que eu consigo ver em outros artistas algo que eu diga, ah, isso aí tem uma influência óbvia daquilo, direta daquilo, mas talvez se você falar com a pessoa, ela pode não ser nada disso, ou pode ser isso também, sei lá, eu tô viajando. Não, não, acho que você tá certo, é mais difícil, acho que a gente fazer uma autoanálise mesmo, assim, da estética, das escolhas, agora, é interessante, só vou fazer esse último comentário pra poder passar a bola pra Pedro aqui, que o que eu achei super interessante, é que mesmo sendo uma coisa meio, meio não, assim, uma pegada blues muito forte, com os violões acústicos, com corda de aço e tal, de alguma forma também me remeteu, e aí não por parecença, vamos dizer assim, não por semelhança, mas pela atitude artística de quando o Luiz Melodia, por exemplo, cantava uns blues, mas com letras muito complexas, que são próprias da música popular brasileira, deixa eu me explicar, quando você vai pro blues, assim, original, o conjunto temático, ele é de longe menos complexo do que essa tradição da música popular brasileira que a gente vê em todos esses grandes que a gente pode citar aqui, como o Luiz Melodia, por exemplo, então ao mesmo tempo é um blues, mas tem uma temática, assim, muito elaborada, né, e você, isso é que eu queria, assim, perguntar, só me estendendo um pouquinho, Pedro, eu queria saber disso que você falou do João Gomes, mas ao mesmo tempo, a gente percebe que o mercado, ele tá cada vez mais, diria, pragmático com essa questão dos números, ao mesmo tempo, eu também como esteta, me preocupo, e ele pergunta como é que você vê isso, como é que essas bolhas que parecem cada dia mais, que o universo tá em expansão, parece que as bolhas estão cada dia mais distantes, como é fazer uma música com essa temática complexa e elaborada, herança da música popular brasileira que tá muito nas suas composições, e conviver com esse mercado mesmo de show, de números, de Spotify, como é que você vê isso? Você se preocupa com isso? Você acha que o artista deve se preocupar com isso? Cara, eu me preocupo com isso, sim, e é impossível o artista não se preocupar com isso, faça ele parte ou não desse sistema, né, porque é engraçado, cara, eu acho difícil responder, porque, por exemplo, eu falei do João Gomes, mas é um mercado muito escroto do que, somente esse do sertanejo, que a gente já sabe que é ligadaço ao agronegócio, é uma coisa assim que você vem de um modo de vida, até pra você afirmar certos padrões econômicos, no nosso Brasil, que é esse padrão da exploração, esse padrão da soja, esse padrão da invasão da Amazônia e tal, é foda, essas coisas são muito interligadas, mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que o valor artístico das coisas não se resume a isso, o problema tá no mercado, o problema não tá nesse artista ou nessa canção, o problema tá em quem vende, o problema tá em quem cria esse sistema, por exemplo, eu tenho a senha, um sucesso do caralho, eu acho uma letra assim, linda, que é uma coisa que é bem na contramão do que se faz, eu acho, no sertanejo, do que se vende no sertanejo hoje em dia, mas, assim, nem só falando do sertanejo, a gente vive, essa coisa do Spotify, não é meio piegas, é clichê, mas é uma uberização mesmo do artista, cada vez você tem que ser o próprio produtor, o próprio empresário, e acaba que você tem que também fazer uma canção, a coisa fica muito secundária, sabe, você tem que estar preocupado em trabalhar muitos aspectos do que deveria ser um negócio coletivo, porque a música é coletiva, toda essa criação, tudo que envolve o fazer música, o ser um artista, sei lá, que porra é ser artista também, mas tudo que envolve esse ofício de criar e de tocar, seja no teatro, tudo que envolve isso, é coletivo, é necessário outras pessoas, na maneira como eu enxergo, então, é meio doido, porque a gente faz parte de um sistema que a gente também quer destruir, mas também se vale dele em alguns momentos, e é uma conta muito doida, como é que você se vale dele, mas também sem fazer com que ele te explore, eu não sei, bicho, eu não sei, é um embate, sim, que eu acho que é diário para todos os artistas. É um negócio curioso, é um negócio interessante, porque assim, viu, Chico, eu sou publicitário também, então, na minha área, tem dois profissionais que precisam existir para que a coisa da criatividade, de agência de publicidade, que trabalha com marcas, para que isso aconteça, que é o profissional de criação, que é o que tem a ideia, e tem o profissional executivo de atendimento, que é o que vende a ideia, então é engraçado porque são duas cabeças completamente diferentes, né, e que uma não existe sem a outra, e que vive sempre em conflito, porque eu acho que o criativo, ele não é exatamente a pessoa certa para vender, sabe como é? é como se a nossa programação mental, a do criativo, fosse diferente da do vendedor, então eu vejo que a música, eu percebo de fora que a música acontece isso, que é como se fosse os mercadores da música, que é o que muitas vezes gera uma certa, né, chateação, porque estão ali, e tem um artista que é o cara que cria e que faz também a coisa acontecer, e no final, né, eu falei agora um pouco de Elvis, a gente vê a situação, vocês assistiram o filme? Sim. Assistiu, Chico, o filme de Elvis? Não, não vi o filme, não, não vi. E que é todo pela ótica do empresário de Elvis, né, porque, e que, e o mal que o cara fazia para ele, é, e então, era, é uma coisa bem assim, eu acho que são mentes bem diferentes, né, velho, e aí, entra em choque, não tem jeito. Pois é, que, que problemão, hein? A gente, a gente queria pedir aqui, para você que está assistindo, a gente, não, pode falar, desculpa, porque tem um delay aqui, Chico, do, do coisa, por favor, continue, é da nossa conexão. É, isso que eu ia, não, aqui é isso que eu ia comentar, porque ficou meio falhada a sua fala, desculpa, eu peguei mais ou menos o final, mas, eu posso tentar comentar aqui, eu não sei se eu vou falar merda, mas é, porque realmente tem isso, tem essa coisa desse conflito, dessas duas cabeças, mas às vezes eu acho que a gente escolhe vender coisas que, que não sinceramente são uma demanda prática, sacou, eu acho que o sistema que a gente vive, ele cria muitas demandas, e criar demandas é você padronizar desejos, de alguma maneira, porque você acha que as pessoas vão querer as mesmas coisas em todos os lugares, e a gente acaba convencendo isso, o mercado começa a trabalhar para isso, em função disso, e isso se concretiza, eu acho isso muito perigoso, sabe, o conflito, é sempre muito importante, mas assim, que o resultado seja sempre um pouco mais democrático, eu acho, não sei se eu falei merda. Perfeito, cara, não, é isso aí mesmo, o conflito é sempre necessário, é isso aí, nesse caso específico, para fazer a coisa dar certo, a gente precisa desse conflito, agora um conflito, claro, que a gente precisa de um conflito, né, leve, um conflito, que tenha uma convergência para o mesmo lado, não é porque senão é guerra, aí não é conflito, é uma guerra mesmo declarada, né, com certeza. É, eu acho que, esse é o problema, eu acho que a gente, a gente tende a caminhar muito para esse lado, sabe, esse é o problema. É. Vamos lá, gente, vocês estão vendo aí, a gente está ao vivo aqui com o nosso Chico Chico, que está aqui online com a gente, né, eu e Siga Pedro aqui, o nosso Pedro Valente, estamos aqui fazendo o nosso, a nossa co-hosteagem aqui no BahiaCast, então você já sabe, você apoia o nosso canal, se inscreva, dê like, também comente, você pode falar com o Chico aqui também, pode mandar perguntas, e fortaleça essa proposta, que é uma proposta da gente, legal isso, né, a gente saber, por exemplo, como pensa o artista, né, o que o artista pensa do mundo, é muito legal, porque às vezes o palco, é, a gente tem aquela demanda de entregar o show, né, Chico, então a gente, às vezes, é legal a gente poder ter a possibilidade de conversar com o artista em uma outra situação, a gente compreende mais, né, muitas vezes, é, os, os que procos aí da, das entrelinhas aí da música, né, que não são poucos, não são poucos, é, Chico, eu, eu queria saber uma coisa de você, é, eu, há algum tempo atrás, né, eu me peguei muito pensando assim, rapaz, de, é, das, das influências, é, na minha personalidade, as influências que meus pais têm na minha personalidade, né, então, assim, eu vejo que determinadas qualidades, determinados defeitos, é, são coisas assim que, é, você de tanto conviver, é, aliás, você não sabe dizer se aquilo é genético, se é de convivência, do, do que se trata, e como nossos pais, normalmente, são ídolos nossos, né, é, a gente não, não se interessa nem dissociar isso, e acaba, é, vivendo isso, e pra mim foi libertador quando eu, percebi essas influências, e consegui dizer, não, isso aqui eu não quero, eu não quero pra mim, isso eu quero pra mim, isso, isso daqui me interessa, mas, talvez não seja tanto de minha personalidade, o que é que você identifica, assim, de seus pais, é, numa formação importante sua, assim, em termos de personalidade, características? Então, é, eu, 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 eu me acho muito parecido com a minha mãe, com a Eugênia, né, assim, porque ela que me criou mesmo, né, mas, assim, eu sei, eu tenho muitos traços também da minha mãe, essa coisa do jeito de falar, uma coisa meio, meio engasgada, assim, e tal, e é, é música, né, eu cresci, assim, ouvindo música e tal, o tempo inteiro, ainda show, uma barulheira do caralho, e tal, e, eu me reconheço um pouco nesse lugar, assim, desse amor pela música, inclusive minha mãe também alimentou muito a Eugênia, né, agora o meu pai eu não conheci, né, o meu pai eu não tive, ele morreu antes de eu nascer e tal, mas também era músico, era baixista e tal, tocava com a minha mãe, e, é difícil responder essa pergunta, porque, é, eu não, eles não estão aqui, né, eu não tenho essa referência pra, pra, no meu cotidiano, poder comparar, ou poder ver, claramente, essas coisas, mas, assim, eu tenho no meu jeito de, de argumentar, eu sei, eu tenho coisas muito parecidas com a minha mãe, com a Eugênia, assim, mas, enfim, é, coisas da vida, é difícil, é difícil ver, legal você ver isso claramente, porque eu tenho uma dificuldade danada, é, é legal. Eu imagino, mas, até, por exemplo, você, você procura saber, procura saber um pouco do, né, da, do jeito deles, da, da, da história, é porque eu tô perguntando isso, porque eu sou um curioso, eu sou um virginiano, super curioso, então, eu, por exemplo, eu não conheci meu bisavô, que foi um português, que veio pra, pra cá, pra Bahia, tal, e eu, tudo que eu posso saber, eu saio perguntando, pessoas que tiveram algum contato, e tal, isso me interessa, porque, de alguma maneira, é como se aquilo, formasse, quem eu sou, né, então, assim, você se interessa por isso, o que também, é uma, é uma vantagem, às vezes, você não, não, não ter esse acesso, porque você pode ser, simplesmente, quem você é, né, sim, não, mas isso é o que todo mundo procura, né, cara, sempre gostei de saber, é porque, minha mãe, né, como é uma figura pública, é sempre, sempre tive muito acesso às coisas, né, e as pessoas sempre têm muitas histórias pra contar, então, nesse aspecto, sim, tipo, muitos amigos queridos, com quem eu ainda convivo, e tal, inclusive, o Cezinha, baiano, Cezinha também tocou com a gente, que foi baterista da minha mãe durante um tempo, e tal, e foi muito amigo do meu pai, também, ele também é uma pessoa que eu tenho essa conexão, não só com a minha mãe, mas também com o meu pai, que é uma história que eu conheço menos, sacou, que eu, tô tendo mais acesso agora, assim, é maravilhoso, mas é engraçado esse negócio, porque, é, não sei, a minha família é a família da minha mãe, né, a família é a família da Eugênia, assim, a família da Cassie, e tal, mas eu tive muito mais contato com a família da Eugênia, e, e, acho que nessa parte da criação, essas pessoas estiveram mais presentes, não por nada, mas estiveram, sacou, não foi uma ausência da outra parte da família, não foi nada disso, é só coisas da vida mesmo, assim, que, que acabaram rolando, eu tive, é engraçado você falar em vantagem, mas é, eu tive essa sorte de ter outra mãe, sacou, podia ser tudo bem pior, mas é tudo certo. Vou fazer uma pergunta aqui, Chico, você não está me vendo, mas eu estou aqui nos bastidores do Baya Cash, é, eu já ouvi, né, falar de algumas pessoas que descendem de outros artistas, como Maria Rita, que ela procura se afastar bastante, né, para que as pessoas não digam que isso seria um, ah, está aproveitando, tem essa preocupação com você, ou, ou, você flui tranquilamente e tal, você não está preocupado se eles vão falar que parece, que deixa de parecer, que está se aproveitando, que não e tal, tem essa preocupação, ou você simplesmente tem uma cabeça legal, e diz, não, amigo, acho que você é, eu estou fazendo aqui o que eu gosto e tal. Cara, é um pouco dos dois, assim, eu não tenho essa preocupação, porque as pessoas falam mesmo, e parece e tal, e tem a colância do timbre, mas eu não procuro isso, entendeu, uma coisa da minha genética, assim, talvez, mas eu acho que essa coisa de descender de músicos, eu não sei se isso é um grande lance, porque a minha mãe não descende de nenhum músico, sabe, o pai do João Bosco, eu acho que não era músico, nem a mãe, ou então, sei lá, a mãe do Roberto Carlos, também não sei se era cantora, o pai dele, muito menos o avô, não sei, essa coisa não está no sangue, essa coisa está em sentar a bunda e fazer, em querer, em ter amor pelo que você faz, agora, essa parte genética, realmente, é coisa de timbre e tal, é genética, não sei se dá muito para escapar dessa parada, e cara, eu não me preocupo com o que os outros falam, eu me preocupo com o que eu faço, assim, pô, que piegas do caralho, falar isso, mas, é um embate que eu tenho muito claro, eu não sei se eu venço não, que é essa coisa, eu não tento me afastar, mas eu quero fazer do meu jeito, eu não quero, necessariamente, me valer disso, isso é o trabalho dela, isso é a luta dela, foi a parada dela, que deu muitos frutos para mim também, mas eu tenho que fazer o meu, porque senão, aí não tem graça, não tem nem, cara, acho que é meio por aí, não tem graça, entendeu, não seria bom, acho que até por um motivo egoísta, não seria legal para mim, não seria satisfatório, eu não estaria, não que eu esteja agora completamente satisfeito, porque acho que essa é uma busca também, essa porra, mas eu acho que eu não teria nenhum prazer, em fazer o que eu faço, da maneira que eu faço, se fosse, se fosse, aproveitando disso, assim, difícil de responder essa sua pergunta aí, mas legal. Mas sua mãe, no caso Cássia, é sim uma grande influência para você, musicalmente. Claro, com certeza, muito. Como é para o Brasil todo, para todo mundo. Sim. Chico? Ah, foda, mulher foda. Eu até queria, você falou na coisa dos amigos, e das histórias que chegam até hoje para você, e tem muitas histórias para contar, eu vou contar uma história aqui, também, porque a gente teve a oportunidade de fazer, de abrir um show para a tua mãe aqui, em Salvador. Ih, que onda, que legal. Na Concha Cústica, onde você viu o Edson Gomes tocando, a gente tocou ali na Concha, e foi muito interessante, por vários aspectos, né? Primeiro, porque eu tenho dois irmãos, né, que são muito, eram muito fãs da tua mãe naquele momento, e eu ouvia em casa, meio que por os modos assim, gostava, mas eu não era tão fã, eles tinham CDs e tal, e um deles é guitarrista do Adão Negro, então, e a Tó também, né, tipo assim, e na passagem de som, a gente teve a oportunidade de, de, de encontrar com ela, assim, e isso eu acho muito interessante contar, porque, ela era uma pessoa assim, completamente, nos pareceu completamente horizontal, quando nós chegamos para passar o som, ela estava, é, andando de skate, e, fumando um cigarro com o nosso, com o nosso Hold, olha isso, que irado, que maneiro, e aí o nosso Hold aí, ele que me apresentou, tipo assim, Serginho, Cássia, tipo assim, e foi tão engraçado, virou, virou uma, uma piada interna, isso, né, que nos acompanha por, isso já tem quase 20 anos, se não tiver 20 anos, e a coisa que eu achei mais interessante dessa experiência, foi que, eu, eu achei tão mágico aquele encontro, assim, pela, por essa percepção da pessoa, né, era aquele gigante como artista, como marca, mas a percepção da pessoa ali, nos bastidores, sem nenhuma câmera ligada, sem ter nenhuma relação, assim, com o público, enfim, que pudesse maquiar aquilo que a gente viveu, o que eu achei interessante foi que, quando eu cheguei em casa, que eu, que minha irmã colocou o celular, um CD autografado, e o autógrafo era, pasmem, de fuder, é, eu achei interessante, porque quando ela colocou aquele CD, para, os mais jovens vão até achar estranho, o que é CD, enfim, o CD, a gente colocou o CD para ouvir, eu me lembro da minha reação, né, que eu descobri naquele momento, que eu tinha me tornado um fã, isso é muito fantástico. Que engraçado, primeiro veio pela pessoa, né, depois pela, pela, pela música. e, mas aí, o que acontece? Eu quero tocar um pouco nessa coisa que a gente está conversando aqui, porque tem esse atingimento do Chico Chico, que eu hoje, que, que já conheço, né, como artista, sei que você tem sua verve como compositor, e isso é sempre uma, uma busca que, para qualquer artista, como você falou, independente de ter um, um precedente na família ou não, é sempre um desafio, tornar-se referência de si mesmo, amadurecer artisticamente, é uma luta para todos. Inclusive, os filhos do Edson Gomes estiveram aqui e falaram sobre isso, né, sobre o duro privilégio que é ser filho de Edson Gomes, né, e aí eu quero te perguntar o seguinte, a despeito desse atingimento que a tua obra hoje já tem, né, você anda por suas próprias pernas, faz os seus shows, tem o seu repertório, suas composições, e eu queria te perguntar isso, ao mesmo tempo, o, o, o cabedal e o legado da obra de Cássia, ele é muito vultoso, esse legado te deixou rico? Cara, em que sentido? Financeiramente também. Ah, tá. Não, então, isso, pô, isso deu um suporte fantástico, né, minha mãe trabalha até hoje e tal, ela é funcionária pública, mas isso foi, isso ajudou muito a gente, né, isso ajudou pra caralho, assim, até hoje dá retorno. Mas, cara, sei, acho que sim, acho que deixou sim, porque eu tive, foi muito fácil pra mim estar na música, sabe, porque sempre teve um violão do lado, sempre teve muitos discos, sempre teve pessoas cantando, pessoas ensaiando, sempre fui muito a estúdio, eu sempre tive muito próximo, apesar, eu não me considero um músico, porque eu não toco, eu não domino nenhum instrumento, eu não leio, mal leio cifras, o meu tocar, ele se, ele se atrela muito, ele serve muito a minha composição, é o meu amor, acho que até maior pelas palavras, ou pelo, pelo que eu quero dizer e tal, pelas maneiras que eu gosto de dizer, as coisas que pra mim são, mais imprescindíveis do que o meu violão e tal, eu acho que me deixou rico, nesse sentido de ser musical, não propriamente um músico, eu acho que isso é um privilégio, isso foi muito em função da vida da minha mãe, não foi nem muito uma escolha minha, foi uma coisa que me permeou, que me criou, que eu nunca tive a opção, não sei, nunca esteve separado de mim, nunca me foi imposto, mas nunca esteve separado de mim, eu acho que isso foi, isso pode ser uma boa, uma grande riqueza, assim, o que a minha mãe tem a deixar. E é massa que você fala da riqueza também, na nota de 100, quais são os segredos mesmo da nota de 100, você falou todos ali na composição mesmo? Rapaz, acho que não falei todos, tem muitos. Fala aí, fala os dois aí pra gente. Eu não sei, eu acho que fica pra cada, não, fica pra cada um aí, você que decida, rapaz. Eu acho que você, você que decida. Rapaz, eu tô, a sensação que eu tô, a mesma sua, que você teve com o Cássia, primeiro conhecendo o cara aqui, o cara é gente boa demais, é energia fantástica, que ele tá passando de lá pra cá, muito bacana. Como é que tá a sua vida afetiva hoje, Chico? Rapaz, que caramba, aí você me bandiou. Olha o que eu perguntei pra você no início, tem algum ponto sensível? Não, pode ir, que no meio a gente se encontra, tô perguntando. É, então, eu acho que tá, tá boa, tá boa sim, tá bom, tá promissora. Chico, os planos aí de pós-pandemia, o que que tá vindo aí, tem trabalho novo, eu digo a partir de agora, né, você tá no estúdio, tá gravando, e quando é que a gente pode esperar você aqui na Bahia, pra apresentar esse trabalho novo, por exemplo? Pô, então, é, em vista por agora, a gente tá montando um show novo, né, eu e o Pedro Fonseca, que é, pô, meu parceirácio, diretor artístico do show musical, ih, rapaz, aí me enrolei, mas é, então, meu parceirácio, meu irmão, montamos um show novo, a gente ficou um ano com a Banda Banda, formação completa, Banda Banda é o nosso grupo, né, ficou um ano com ele, formação completa, aí, demos uma enxutada agora no fim do ano, e chamamos o Tiaguinho Silva pra bateria, estamos de trio, né, eu, Pedro Fonseca nos teclados, e o Tiaguinho Silva na batera, e tamo experimentando coisas com programação e tal, tá um show, tá um show novo, assim, pô, a gente tá se amarrando, tá legal pra caramba, e temos, tamo aqui gravando uns singles e tal, tentando editar alguma coisa pro ano que vem, e começar a gravação do disco mesmo, acho que, fevereiro, março e tal, e, pô, voltar pra ir, cara, é só chamar, é um palito só pra voltar pra ir, não tem, qualquer ventinho que bater, que massa, vem de bike, vem de bike pra cá, Chico, porra, isso aí, agora você podia, né, e Serginho podia, quando ele estiver aqui, velho, vocês fazerem uma roda de violão e pra eu sair alguma música, eu ficar lá só assistindo, e olha lá, porra, tamo terminando o estúdio aqui, que fica ao lado aqui, justamente pra, quando os artistas vierem presencialmente, todo mundo vai fazer um adiante aqui, pô, boa, bom demais, muito foda, vem cá, é, tamo organizando, tem uma pergunta aqui, pronto, interação, peraí, deixa eu tirar os óculos aqui, cara, Calinca, eu li certo? É isso aí, Calinca, essa aí, peraí, tem pegadinha aí, cara? Não tem não, eu li três vezes também, não tem não, desculpe viu Chico, é porque já rolou, aí eu fico com medo, Calinca, Pinto, Chico, Chico, você já pensou em fazer um trabalho com o Neymato Grosso? Cara, não, nunca pensei não, amo, amo pra caralho, amo, mas nunca, nunca pensei não, inclusive quem é muito parceira dele é uma grande amiga minha, que trabalhamos junto, que é a Duda Braque, que eles estão bem parceiros, se não me engano, ela lançou o disco pelo selo dele aqui no Rio, nem eu, nem o bicho, caralho, foda. E com o Nando Reis, tem algum projeto, algo assim desse tipo? Não, não, não temos não, pô, amo o Nando também, e eu vi agora, inclusive a gente esteve junto agora esses dias, gravaram o negócio aí na Alta às Horas, em homenagem à minha mãe, eu estive lá, ele fez umas falas assim, emocionantes, e é maneirásse, mas assim, projeto não, não tenho nada em ver. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem íntima, que time você torce aí no Rio de Janeiro? Não, no Rio não, no Rio, na Bahia, no mundo inteiro, é para o Vasco, rapaz, não tem essa... Ah! Viram o SAF, viram o SAF, Bahia e Vasco, né? Tá sofrendo muito agora, Chico? Cara, já sofri, já sofri mais, já sofri mais, porra, mas não, agora temos, não trouxemos ninguém até agora, né? Tá reformando o CT, mas vamos lá, vamos lá. O horizonte tá um pouquinho mais clareado. Ô, Chico, você falou, eu imagino realmente como, como, é, você tem acesso, né, a tantos artistas, porque, é, por sua conta, por sua história também, é, mas, tem algum artista, né, eu imagino o carinho que a galera deve tratar esse cara, e, agora eu queria saber, se tem algum artista, né, que você, assim, admira muito, e que, talvez você ainda não tenha um acesso muito grande, que você gostaria de fazer alguma coisa junto, alguma parceria, tem alguém? Cara, então, é, tem, isso é, isso é, é legal essa pergunta, porque, essa questão do acesso e tal, eu tenho muitas pessoas que eu adoraria fazer, mas eu me sinto ainda numa fase, em que eu preciso me afirmar, acho que isso vai ser até para sempre, é sempre a gente, sempre importante a gente estar se afirmando, durante, perante ao tempo em que estaremos vivendo e tal, mas, assim, eu tenho também uma outra sorte, assim, que eu, eu, meus melhores amigos, são todos compositores, ou músicos, ou, ou trabalham com audiovisual, assim, estamos todos, assim, no mesmo balaio, sabe, são pessoas fodas, assim, então, eu ainda tenho muito essa preocupação de fazer coisa com essas pessoas, que é o João Mantuano, que a gente estudou junto no colégio a vida inteira, o Pedro Fonseca, estudamos juntos a vida inteira, é, o João Mantuano de novo, é, é, a Ana Frango, elétrico, também a vida inteira estudamos no mesmo colégio, é, o Rod do 30 a 30, estudou também no mesmo colégio, nos formamos juntos, é, a gente, eu cresci, assim, cercado dessas pessoas maravilhosas, e eu tenho muitos ídolos, que eu admiro muito, mas eu ainda quero fazer mais coisas com essas pessoas, ou então, que seja uma coisa muito especial, porque, já que você vai trabalhar com um ídolo, assim, que seja uma coisa muito especial, que não seja só para satisfazer a sua, o meu, a minha, o meu sonho, nesse sentido, de estar perante a um cara desses, ou uma mulher dessas, ou uma pessoa dessas, eu não sei se fez sentido o que eu falei, mas é, é por aí, assim, acho que a minha procura ainda está aqui, muito, muito no meu lado, porque eu tenho a sorte de ter pessoas fodas, assim, ao meu redor, então, já até que seria uma burrice, não, aproveitar isso, assim. É curioso ver, não, com certeza, né, você tem, tem que aproveitar muito isso aí, é muita bagagem, né, muito acesso, muitas bagagens, a muitos mundos, mas é curioso ver você, assim, um cara, pô, que tem, né, o respeito de tanta gente, e com mérito próprio também, ter essa, essa coisa, assim, não, acho que talvez ainda não seja o momento, é um, é uma, insegurança, né, que, que, assim, você se acha um cara, assim, é, dono de si, ou você, um cara que de vez em quando aparece umas inseguranças, assim, nesse sentido? Pô, todo dia, toda hora, eu sou, eu sou muito ansioso, inseguro, me acho um merda, mas às vezes acho que é legal, bicho, eu não sou uma pessoa muito estável, não, emocionalmente, mas, assim, é uma, eu acho que é por isso que eu componho até, sei lá, mas, não sei responder, não, dono de si, cara, é piegas pra caralho, eu sempre volto com esse clichê, mas, assim, é a parada da busca, assim, sacou, é uma coisa que, talvez o equilíbrio seja na balança, nunca está flat, sacou, porque ela vai sempre pender para um lado, e você tem que jogar com esses dois lados, assim, e, eu acho que é meio por aí, assim, não sei, não sei, não sei responder essa pergunta mesmo, não sei. Chico, da tua geração, cara, assim, você falou de alguns dos seus parceiros, assim, falou da Ana, que eu também já conheço, falou do Fonseca, mas da tua geração, assim, que você vê hoje no Brasil, eu queria que você dissesse, assim, que você realmente fala, assim, pô, isso aqui é de fuder, o que é que te dá esperança na música popular brasileira, assim, independente de estilo, e que seja da tua geração, que está aparecendo agora, ou que, ou que na tua opinião deveria aparecer mais, sei lá, Marina Sena, enfim. Aí você está sendo entendido isso hoje, deixa de responder. Fica à vontade. Não, adoro a Marina, inclusive, ela, o batera dela, produz o som dela, acho que, inclusive, eles são casados, é o Yuri, que é um amigaço, assim, ele é muito amigo do meu primo e tal, temos até essa coisa em comum aí. Mas, cara, eu não, porra, não tem como eu não puxar a sardinha aqui pro meu lado, não tem como eu não falar do João Antuano, da Júlia Vargas, da Juliana Linhares, porra, da Duda Braque, da Ana, essa galera é foda, tem uma galera foda surgindo, o Caio Prado, o Jonathan Fer, é, cara, é muita gente, assim, é muita gente, graças a Deus, assim, graças a eles, nem a Deus, graças a essas pessoas, assim, tem uma galera muito, sempre teve gente boa, né, mas eu acho que, sempre vai ter, não tem essa conversa, a música nunca esteve a perigo aqui no Brasil, o que esteve a perigo aqui é o mercado, é essa porra, sabe, é isso que, se não, sendo bem sincero, é mais ou menos do que eu acredito, a gente fora sempre tem, sacou, e eu, eu falo dessas pessoas, assim, com muito orgulho, porque eu, eu pude conhecer elas, conheço, posso dizer que sou amigo, e posso falar, cara, esse cara é foda, ele é meu amigo, assim, enfim, tem muita gente, tem muita gente. É isso, pergunta, pergunta, e queria, convidar a galera, galera, vamos participar, a oportunidade de a gente conhecer esse cara aqui, que eu estou conhecendo agora, falando, assim, batendo um papo, massa, cara bacana pra caramba, manda a pergunta aí, cadê, Cabas? Aí, Giulia Tonoli, em janeiro, vem pra São Paulo? Vamos, vamos sim, eu não sei a data certa, mas vamos sim, janeiro e fevereiro, com show novo, mas aí é só acompanhar lá, negócio de Instagram, lá, essas paradas, vai estar tudo lá certinho, eu acho, eu espero. Vai estar sim, Calinca Pinto, de novo, seu medo aí, viu, Sérgio? Chico, Chico, qual seria sua dica para novos compositores? Ih, rapaz, cara, ah não, desculpa, perdão, perdão, fiz errado, qual seria a sua dica a novos compositores? É isso mesmo. É, tá, então, assim, cara, é difícil, porque eu acho que não se prenda à inspiração, não, cara, sempre faz, sacou, erra, faz merda, faz coisa ruim, vai melhorando, tem que sentar e fazer, não dá pra acreditar muito nessa coisa, a música é muito subjetiva, mas é porque ela é muito objetiva também, porque ela toca diretamente às pessoas, isso é muito objetivo, apesar dela trabalhar num âmbito completamente etéreo, sacou, se você não sentar e fazer, você não vai ter essa objetividade, se você ficar só nessa apiração de, ai, quero achar, bicho, vai, senta e faz, assim, e estuda, né, lê, escreve, procure coisas que te interessam, pra você ter tema, pra você ter, sei lá, bicho, cada um tem um jeito, né, eu acho que, tem que ter um pouco, eu acho que passa mais pela insistência E você tem uma rotina, assim, bem definida, pra compor, como é seu processo, tem um processo específico, conta aí pra gente. Cara, é um processo específico, não, é, e também tem fases, né, tem vezes que você tá meio brigado com a canção, eu, pelo menos, tem coisas assim que, é, mas assim, o meu processo, cara, é muito variado, tem vezes que eu sento com um violão na mão, evocaçando alguma coisa, tem vezes que eu sento e escrevo, eu gosto muito de escrever textos e tal, eu, nada com um horário muito regrado, o que é, o que pode ser ruim, não é uma coisa que eu indico, mas, é, eu acabo roubando muitas coisas minhas de textos, troco muito poemas com amigos, pra tentar fazer canção, pra ver o que que sai, inclusive o Sal Pessoa, que é um puta parceiro, ele é, ele é da Bahia, ele é de Vitória da Conquista, mora aqui no Rio, mas eu acho que, são muitos os processos, eu acho que você, quanto mais, tentar assim, né, mais fácil, vai ser mais gama de possibilidades, você vai, e você lembra qual foi o seu primeiro? Opa, não, não, diga lá, diga lá, diga lá, você lembra qual foi a sua primeira composição, que você falou, pô, mostrou pra galera assim e tal, você consegue dar uma palinha, por exemplo? Palinha não, mas lembro, lembro sim, mas palinha não. Você até comenta, Chico, você até comentou alguma coisa lá, num Take and Some sobre isso, né, sobre as suas primeiras composições e tal, e tem muito a ver com isso que você tá falando, do exercício, né, de melhorar, 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 melhorar. e arriscar, né, eu não sei, eu tenho uma coisa engraçada, assim, você falou, por exemplo, do 2 a 0, Vargem Alta, é uma escrita que eu consegui extrair, talvez, o máximo que eu poderia dela, naquele momento, naquele disco, já a poética do Chico, Chico João Mantoano, é outra, é outros caminhos que eu tô buscando na minha letra, e já no Pomares, é outra coisa, não que uma seja a evolução da outra, nesse sentido, de uma linha do tempo, de uma coisa que seja linear, que vá sempre melhorando, é simplesmente uma questão de maneiras que você, que às vezes fazem mais sentido pra você, em algum momento da sua vida, que você explora mesmo, o máximo que você consegue, eu não sei se era muito essa a pergunta, mas... Não, eu acho isso legal, porque a gente mantém aqui, como eu te falei no começo, a gente tendo essa perspectiva de artista aqui no BayaCast, a gente tem muito essa vontade de comunicar, como documento mesmo, extrair um pouco dos artistas, como é esse processo de criação, porque a gente sabe que tem muita gente, quer dizer, eu sou mais velho que você, então era muito mais difícil antes, então hoje que a gente tem essa ferramenta do audiovisual, a gente pode comunicar, e ajudar muita gente nesse processo, como você falou, os novos compositores e tal, então a gente, é legal, fique bem à vontade de você falar, mesmo que pareça randômico, teve até alguém que falou assim, que você estava filosofando, quem foi, teve a interação? Foi, Chico filosofando. Foi, foi, vê a interação em cabas, por favor. Odara Colonesi, Chico filosofando, e que venha mais filosofia. Ah, Odara, Odara foi uma amigaça lá de Paraty, beijo, Odara. Massa. Vai, Billy. Não, eu só ia falar o nome. Teve uma pergunta aqui, lá no Instagram, que um colega nosso fez, né, falou assim, será que ele está aberto a composições pelo, pelo, pelo Brasil e tal, até citar o Adão Negro, né, para você fazer um, fazer um, um feat com o Adão Negro, um reggae, por exemplo. Você já pensou em fazer um reggae e tal, não sei o que, com a galera mesmo? Cara, eu topo tudo, bicho, eu não tenho muito grilo não, eu gosto da porra toda, eu estou aí para cantar, para fazer som, para compor, não tenho, eu sou meio difícil, às vezes sou meio chato, mas assim, eu gosto de estar, eu gosto de estar junto, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Tem mais pergunta aqui. Inclusive, eu gra, diga. Não, por favor, continue, é esse nosso delay aqui da internet que atrapalha um pouco. Então, aqui você falou de gravar um reggae, inclusive eu participei do Cássia Reggae, que é esse projeto que o Fernando Nunes produziu. Eu cantei Coronel Antônio Bento com o Jorge do Peixe, porra, mó honra, não é uma coisa inimaginável assim para mim, o cara que eu ouvi assim, desde uns 5 anos de idade, assim lá. E, é assim, porra, então, me formou também, essa galera me formou também. E foi uma alegria, me amarro, cara, eu gosto de tudo, bicho, eu gosto de tudo mesmo. Que massa isso, né? Isso é, eu queria ser assim, eu sou um cara chato para a música. Até parece, Não, eu sou um cara chato para a música, Serginho, sabia? Eu queria, eu queria passear mais por todos os universos, é que tem coisa que eu não consigo ouvir, velho, eu não consigo, eu não acho isso bonito de falar não, sabe, gente? Mas eu, eu gostaria de ouvir mais coisas, assim, de ser mais eclético, porque eu acho que tudo isso é bagagem, cara. Quanto mais bagagem a gente tem, mais repertório intelectual, a gente tem para tudo, né? Em relação a leitura, em relação a artes, em relação a tudo. É, mas tem algumas coisas que não dá, não, velho. Eu acho. Concordo com você. Vamos à interação aqui, que a gente ficou no meio do caminho, vamos lá, valorizar aqui a interação. Mais uma vez, o nosso Kalinka, Pinto. Nossa, né? Desculpe, desculpe. Não sei. Então, porque veja, até para falar de gênero, hoje sempre é complicado, né? É. Hoje estamos num momento em que... Mas tem Pinto. Nosso, o nosso, vamos lá, o nosso Kalinka, Pinto. Por favor, volta aí, Cabas. Voltando. Cabeça está voltando aqui. Chico, tu toparia fazer um show no interior de Goiás, Jatai, no Águas Forte Atelier? Porque coisa específica. Já vai dizer até o valor do cachê e tal. Oxe, eu quero tocar, eu nunca fui a Goiás. Já fui a Brasília, mas nunca toquei em Goiás. Nunca fui, óbvio, oxe, quero tocar. Odara colocou aqui, Odara Colonese. Teve o projeto do Fernando Nunes, Chico cantou reggae. O Fernando, Chico, o Fernando, para mim, assim, além de ser o grande artista que é, mas eu tenho uma história, assim, de uma memória afetiva muito positiva ligada a Fernando, assim, que eu estava começando a tocar e ele sempre foi tão generoso, assim, já era um músico que estava, eu imagino na época que ele estava tocando com o Luiz Caldas e logo depois ele foi tocar com o Ivan Lins, ainda antes da Cássia. Foda. Fala um pouquinho do Fernando aí, da tua experiência com ele. Cara, então, eu convivi muito com o Fernando, na minha vida, a parte da minha vida que eu mais convivei com ele foi tocando com a minha mãe, porque essas pessoas me cercaram quase desde que eu nasci. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, assim, e agradeço muito, porque ele tem, porque faz parte, né, do que eu sou, assim, por mais que a gente não se veja tanto, né, coisas da vida e tal, mas, assim, sempre que se encontra um carinho imenso, assim, a risada pra caramba, é um cara que eu admiro pra caralho, assim, um músico incrível, velho, não sei nem explicar, cara, assim, eu simplesmente uma pessoa, assim, fantástica, você sabe bem disso. O Fernando é fantástico mesmo. Além da música, o que é que, o que é que, assim, te interessa, coisas que você consome, assim, além de música, literatura, você gosta de política, o que é que você, que você, que faz brilhar seu olho, assim? Cara, eu não sei se eu consigo separar muito essas coisas, assim, porque tudo pra mim, tudo, qualquer estudo, qualquer coisa que me agrade, qualquer coisa que me brilhe os olhos, eu vou tentar fazer uma canção, não que seja assim, tão direto, mas acho que tudo que eu aprendo, tudo que eu trago de bagagem, tudo que eu crio, né, pra mim, tudo que eu trago comigo, vai, de alguma maneira, desembocar na música, assim, e eu não, todo livro que eu leio, tudo que eu escrevo, toda poesia que eu conto, tudo que me permeia, eu vou tentar fazer correr pra música, que é a minha maneira de fazer política, né, que, assim, não separo, tem a política parlamentar, você tem a política institucional, mas, assim, eu acho que você ser um cidadão, é você tornar o seu ofício palpável pra sociedade, você tornar o fruto do seu trabalho algo que seja, que seja prático nesse sentido, que esteja na vida das pessoas, então, eu acho que música é muito isso também, tudo, todas as nossas ações de carinho, até de ódio, ou até de neutralidade, são ações políticas, né. Eu tenho uma pergunta pra vocês dois, na verdade, pra vocês todos aqui do estúdio, né, porque eu sou o único que não sou músico profissional aqui nessa, nessa, nessa conversa toda, que é o seguinte, eu vejo, assim, hoje, né, a música, de forma geral, a sensação que eu tenho, assim, é que a gente tem muito mais artista, muito mais compositor, muito mais gente na cena, né, só que com coisas muito mais perecíveis, né, porque, assim, a gente tem, e isso, mas em relação a tudo no mundo, porque publicidade era a mesma coisa, né, a gente lembra de propaganda dos anos 80, e você não lembra da última que você viu na TV, qual foi a última que você viu? viu na TV, você vai dizer, não sei, né, e, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, assim, porque, é muita coisa, muita informação, muita, muita coisa acontecendo, mas pouca absorção, né, como é que vocês veem isso, assim, vocês acham que um dia vai voltar, essa coisa, assim, do, das coisas, memoráveis, atemporais, ou a gente tá num caminho aí, realmente, de que, é produzir muito, 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 e pouca, pouca absorção. Vai lá, vai lá ou vou eu? Vai, Chico, pode ir. Ih, caralho, não, então, é que eu acho que nunca deixou de ser assim, isso não é uma, isso não é uma coisa própria, agora se intensificou muito, mas isso não é uma coisa própria dos nossos dias, eu acho, acho que talvez tenha realmente, esteja num ponto, assim, de, é, exagerado, mas é, o, pô, isso é fora, né, mas assim, o mundo capitalista, ele promove isso como o estilo de vida, né, porque, é, essa coisa, sempre se produziu por se produzir, né, nunca, a gente nunca produziu, e isso vai em todas as esferas, desde, desde produzir a comida, até produzir arte, até produzir canção, que é um produto, né, que a gente quer vender, porque eu quero viver disso, é, mas eu acho que a gente, que, que o mundo que a gente vive, ação do produzir por produzir, não por produzir, pra, pra fazer com que isso seja, democrático a todos, porque a gente produz comida, pra alimentar quatro terras, pô, sei lá quantas, e a gente, e tem gente passando fome, sacou, o nosso sentido de produção, o nosso sentido do que seria, esse produto final, o nosso entendimento disso, acho que é muito errôneo, desde sempre, sabe, e isso, e combina na maneira que tá hoje, mas eu acho que isso não é uma coisa nossa, própria de agora, isso é uma criação muito antiga, eu, eu tenho essa impressão. A gente voltará a ter clássicos, quem serão os clássicos dessa, dessa era aqui, quais serão os clássicos do jeito que a gente consome, como a gente já viveu clássico no passado? Cara, o mundo é outro, eu não sei, não sei se a gente vai ter um Roberto Carlos de novo, porque ele também é um fenômeno de uma gravadora, que é assim, o mercado ele se dava de outro jeito, sacou? Agora, a coisa é muito mais de nichos, por exemplo, você falou do trap, assim, o trap é um negócio estouradaço, mas também é uma coisa bem de nicho, eu não conheço metade do que, pô, uma pessoa de três anos, uma nova que eu conheço, não quer dizer que eu não tô antenado, necessariamente, sacou? É só que eu, a coisa ficou muito mais direcionada, né, nesse sentido, eu digo que não vai haver um Roberto Carlos, nesse sentido de haver um rei, essa imagem, essa coisa que se constrói, eu acho que isso não... E que dura décadas, né? De novo. Cara, mas as coisas vão durar décadas, talvez em nichos específicos, entende? Eu acho que todo trabalho genuíno, ele vai se eternizar de alguma maneira, inclusive esses que a gente acha que são descartáveis também, isso é muito louco, porque a música, ela não respeita essa lógica da qual a gente é contra, né, ela trabalha em outro sistema, porque vai dizer que é ruim o negócio, só porque ele foi feito pra um sucesso de verão, eu posso não gostar, mas eu vou dizer que é ruim, vai ter uma porrada de gente curtindo, vai esquecer amanhã, mas é ruim? É inútil? Eu não sei, assim, eu não sei, eu fico confuso, eu não consigo te dar uma resposta concreta. E você, senhor Sérgio? Eu tenho a tendência de concordar com o Chico, assim, eu acho que realmente a gente toma muito o mundo pela nossa bolha, como te falei, tem coisa que não dá, acho que é legal a gente poder também assumir, ó, esse aqui eu não ouço, né, e é isso mesmo, né, que bom que a gente, no final das contas, abraçar a dúvida é muito mais importante, até do ponto de vista democrático, né, do que, do que, do que certezas muito, muito simplórias, né, então, é lógico que, no universo do Chico, no universo do Reggae, no caso da gente, do Adão Negro, são universos mais nichados mesmo, né, são mais nichados, e é até interessante, porque às vezes as pessoas perguntam pra gente, jornalistas perguntam pra gente, Pedro, ah, o que que falta? Eu falo assim, não falta nada, eu gosto daquela, eu até errei o compositor agora, depois que Billy me corrigiu, já sei quem é, é Benito de Paula, né, tudo está no seu lugar, graças a Deus, não tem nada, eu acho que assim, tem que, eu acho que a experiência da gente, pelo menos, não, uma resposta definitiva, mas um conforto, da gente entender que ideias complexas, demoram um tempo mais de introspecção, então as pessoas falam assim, ah, porque aquela música, que é uma música idiota, faz sucesso, e a música é de Chico, ou é de Serginho, ou é de Edson Gomes, por exemplo, não, né, não é Chico, não tem isso? Mas, eu acho que está todo no seu lugar, velho, porque, é, a parada é complexa mesmo, eu acho que o grande sentido, que a gente tem que manter como artista, é a gente fazer aquilo, que faz sentido pra gente, né Chico? Continuar fazendo, acreditar naquilo que a gente acredita, e ter um sentimento de completude, no fazer, o quanto vai gerar de dinheiro, é, exato, o quanto vai gerar de dinheiro, e comunicar deixar isso claro, concordo plenamente, acho que é mais assim, porque é importante, é assim que a gente, é assim que a gente se coloca, é assim que a gente vai se afirmar, porque, o que, é até engraçado, o que é complexo, eu não saberia te dizer, porque eu acho muito complexo, as músicas do El Tcham, eu acho de uma complexidade fora, você chegar naquele nível de simplicidade, tanto estética, quanto, o arranjo é simples no caralho, que aqueles arranjos são simples, é uma viradeira do cacete, são músicos maravilhosos, e as letras, elas jogam com o dia a dia, isso é muito complexo, eu acho isso, você chegar nesse nível de abstração, é muito rico, não é fácil, isso é uma riqueza do caramba também, agora, você, não dá pra comparar, estritamente, um artista, um compositor com o outro, falando que esse cara aqui, é mais rebuscado do que esse, não, é estético, são questões estéticas, sabe, agora, se é mais complexo, são dois, são campos que fazem parte da mesma coisa, mas assim, eles têm uma divisão, sabe, tudo isso é música, mas cara, são maneiras de você fazer, não sei se, não sei se uma mais complexa, mais completa, mais rica, mais, mais útil do que a outra, porque tudo, se o povo usa, o povo serve, assim, de alguma maneira, é, eu não sei, bicho, eu não sei, eu não acho que as pessoas são burras, sabe, vamos começar, com a composição, assim, dizendo, eu não sei, eu não sei, é, é, é curioso, viu, eu não sei de porra nenhuma, na última, da última, no último programa aqui, com o maestro Carlos Prazeres, né, viu Chico, que é um, é o nosso maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia, né, é uma orquestra, ele é carioca, né, e, eu acho que ele também é vascaíno, né, e, eu acho que é vascaíno, né, eu não lembro, ele falou aqui, eu acho que ele é vascaíno também, e ele, eu fiz essa pergunta, eu, na verdade, eu fiz a pergunta ainda o seguinte, se a ele, né, que é um cara erudito, ele é um oboísta, é, virtuoso e tal, e eu perguntei a ele, se não incomodava ele, nos tempos de hoje, né, principalmente o cara que, né, que é erudito, as músicas, eu vou usar aqui, eu vou usar aqui um eufimismo, as músicas extremamente simplórias, né, do, assim, vou usar só um estilo, porque hoje você, não sei o meu, que não pode falar nada, mas, do funk, que, é, o cara não tá preocupado nem com a afinação básica do, do que ele vai cantar, e o resto é sampler, tal, não sei o que, e é quando você olha pra partitura do cara, o cara ali, na, no púlpito, com várias partituras de cada grupo, pá, não sei o que, o negócio super complexo, se não incomodava ele, e aí a resposta dele, né, não, porque toda música tem o seu lugar, toda música tem a sua função, pá, não sei o que, pá, pá, eu fiquei pensando, pô, rapaz, Deus não dá as a cobra, porque se eu sou o maestro, meu amigo, eu ia falar abertamente o que eu acho, né, mas ele tá certíssimo, eu acho que isso é uma visão muito foda, porque é isso mesmo, eu concordo plenamente, cara, pra mim não é fácil fazer funk, pô, não tem essa linguagem, eu respeito pra caralho, porque os caras são foda, os caras fazem dentro de casa, aqui no beatbox, e as letras falando da vida deles, bicho, eu acho isso do caralho, eu acho isso aí, cara, isso aí, não dá pra você, não dá pra dizer o valor disso não, porque isso aí é, isso é nosso, cara, isso é Brasil, sacou, isso é a periferia do Rio de Janeiro, isso é foda, isso é o mundo, isso é um mundo, e quando você consegue, eu fico de cara mesmo, quando você consegue fazer, por exemplo, o que Lula Santos fez com o funk, que é uma, o resultado é algo realmente fantástico, na minha opinião, porque você consegue fazer as pessoas se comunicarem sem preconceito, isso é muito legal, e o que Chico tá falando, ainda respondendo aquela sua pergunta, extremamente complexa do começo, que você fez pra toda a bancada aqui, é, Sting fala assim, fazer uma, fazer, contar uma história, veja só, é o que Chico tá falando aqui, contar uma história com introdução, ponte e refrão, não é pra todo mundo, aquela simplicidade aparente, como o Chico tá colocando, e eu concordo plenamente, aquela simplicidade aparente, você chegar nela, é como se você fosse subir o Monte Everest, é muito difícil, você como esteta, e a gente acha que Chico colocou isso, e eu concordo também assim, porque você fala assim, talvez não fosse a forma como eu escrevesse, mas isso é exatamente, aquilo que precisava ser dito naquela música, por exemplo, do Carnaval, não é, vamos lá, a gente fala da música de entretenimento, a coisa da função da música, a música é de Carnaval, a música não vai investigar talvez a parte da complexidade humana ali naquele momento, que a música de Chico investiga, que a minha investiga, mas adquirir aquela simplicidade, de contar uma história, completa, com introdução, ponte e refrão, não é pra todo mundo, mas tem vezes que nem tem, tem vezes que não tem, mas é isso, chegamos à conclusão que não existe música, nem arte ruim, é isso, chegamos, essa é uma pergunta, não, eu acho que sim, acho que sim, acho que é uma boa conclusão, tem coisas que eu não gosto, mas agora, dizer que é ruim é outra história, mas assim, eu me perdi aqui, rapidinho, você acabou de falar de, ah, então eu não digo nem sobre forma de estrutura musical, mas a música, ela investiga a complexidade sim, porque ela toca pra caralho nessas pessoas, e toca pra caralho na gente, isso é muito complexo, a pessoa investiga a própria complexidade, quando ela ouve um negócio desse, independente do que o compositor quis dizer, independente da maneira que ele diga no discurso dele, aquilo significou muito pra alguém que ouviu, e pode significar outra coisa, pra outra pessoa, ou até pra mim, que posso até não gostar, mas isso é uma investigação própria, que você ganha a partir da composição dessa pessoa, entendeu, é uma aula que você dá pra si mesmo, porque aquilo te toca de alguma maneira, ou você rebola, ou você chora, ou você fica feliz, ou você pula, ou os dois, ou a porra toda, exatamente, é cara, isso é foda, cara, inclusive, é uma imagem, Chico, uma imagem, inclusive, fantástica, uma imagem dantesca, rebolar e chorar também, né, eu não vi, tá ruim, mas tá bom, né, tipo isso, né, mas é curioso, porque assim, eu gosto muito, assim, tudo que eu ouço de música, é sempre coisa muito, assim, eu fico muito vidrado, numa melodia, na letra, tal, porque tem coisa que eu olho e falo assim, pô, então poderia ser, poderia ser, pura e simplesmente, literatura, quando é uma coisa que não tem, uma, uma melodia, que me prenda, tal, e o cara também não tá muito preocupado, se tá afinado, se não tá, aquilo pode ser literatura, mas, às vezes eu fico olhando, pô, tá na classe de música, isso, isso que às vezes, né, como leigo, eu acho massa, acho super nobre, essa forma que vocês veem a música. Leigo não, cara, não é leigo não, não é leigo não, você escuta música, tu gosta de música, tu é a mesma vivência que eu tenho com música, não tem essa de leigo não, sério mesmo, é importantíssimo, cara, te toca, pô, não tem, você sabe, você sabe sim o que você tá falando. E só dando, trazendo um último dado aqui, um último dado aqui, jovem padawan, vamos usar essa, só um último dado que você falou na questão da literatura, que é também algo que pode dar um norte nessa, nessa sua busca, por esse zen aí. na literatura, por exemplo, se fala muito, eu que sou dessa área, eu sou de letras, então se discutia muito isso, a gente tem as grandes referências, como Dostoiévski, como Jorge Amado, quem quer que a gente possa elencar aqui, e aí você tem fenômenos de venda, como, é, Paulo Coelho, né, e isso também na literatura causa um certo, um certo desconforto, porque você teria aqueles, aqueles estetas que seriam referências, referências indeléveis, atemporais, como esses que eu citei aqui, e aí de repente você aparece um cara chamado Paulo Coelho, que vende mais do que todo mundo, um Harry Potter, que vende mais do que todo mundo. Perfeito. Então isso causa um certo desconforto, um certo desequilíbrio na força, e aí a gente tenta entender isso, eu acho que é uma analogia legal, para poder a gente entender, a importância também dessa investigação, como o Chico colocou, que pode não interessar a gente especificamente, mas que faz parte dessa investigação da complexidade humana como um todo, alguns artistas vão lidar com uma parte dela, outros vão lidar com outra parte dela, mas é tudo ainda uma investigação da complexidade humana, eu penso muito dessa forma, eu gosto, eu sou apaixonado por carnaval, olha Chico, eu sou o único regueiro da Bahia que quer tocar em trilha elétrica, eu acho, eu adoro trilha elétrica, eu quero tocar no carnaval, eu quero tocar meu reggae no carnaval, o cara lá tocando o pagode dele do meu lado, aí daqui a pouco eu vou e canto meu reggae, eu sou apaixonado por essa experiência mesmo, mesmo, eu sou completamente apaixonado pela experiência do carnaval. Mas para quem está no palco, quem é músico e tal, pode ser o estilo que for, você olhar você em cima de um caminhão, é que é aquela coisa, a gente já está acostumado com isso, de olhar uma pessoa em cima de um caminhão, cheio de falantes, e cantando para a multidão que está em uma avenida de 3, 4 quilômetros, então isso a gente cresce vendo isso, mas se você parar para pensar, é uma grande loucura isso, quem é que não tem vontade de ter essa sensação? Eu já tive a oportunidade de ir, porque o Daniel Reis, meu amigo, engenheiro de som, e era do Asa de Águia, e de eu ir em cima, como um mero espectador, já é fantástico, imagina você ser o emissor daquilo, né, porra? Vamos fazer uma coisa, viu, Chico? Próximo carnaval, a gente vai para a avenida, se Chico estiver aqui, Chico vai cantar com a gente, e você também, sobe lá e canta com a gente. Não, vou ficar aplaudindo, mas eu subo também. Pô, tá maluco, bom demais, hein? Chico, meu irmão, a gente quer agradecer de coração, essa sua gentileza. Ah, que maravilha. Gentileza, essa sua doçura, né, que lhe é própria, dizer que a gente está muito, muito feliz mesmo, de ter feito mais esse, colocado mais esse, esse another brick on the wall, né? Verdade. Nessa construção, que é o BahiaCast, e a gente sabe que a tua participação, ela é fundamental nesse processo, porque a gente toca em esferas de investigação, em histórias engraçadas também, enfim, que com certeza fazem das nossas noites, né, das nossas, as pessoas que estão compartilhando com a gente isso, noites muito mais interessantes, engraçadas e inteligentes, com certeza. Com certeza, eu queria dizer que, cara, pra mim é um prazer muito grande te conhecer, viu, Chico? Eu gosto de pessoas, cara, eu gosto de conhecer histórias, eu gosto de conhecer novos universos, assim, né, os universos estão na cabeça das pessoas, e bem legal conhecer você, viu, velho? Espero que quando você estiver aqui em Salvador, eu fique sabendo aí, queria sentar numa mesa de bar aqui, eu, você e a galera aqui do BahiaCast, e vamos filosofar. Pô, vamos filosofar a noite toda, velho, sem preocupação de tempo, sem preocupação de audiência, sem nada. Lá no Dia Alemã. Vamos sim. Pô, galera, só agradecer vocês aí, me amarrei muito, mesmo, abração pra geral aí do estúdio, todo mundo que viu a gente aí, tamo aí, cara, bar, bar é comigo mesmo, na moral, você é topado. Muito bom, Chico, a gente agradece a você, toda a produção, e aqui no estúdio, também a toda a nossa equipe de produção, acho que Jorge Billy, nosso diretor geral, vai dar, fazer as honras aqui, pra finalizar o programa. Vai lá, Billy. Exatamente, semana que vem. Obrigado, Pedro! Nós teremos os dois últimos episódios do BayaCast em 2022, que começou muito bem, e teve esses nobres artistas, figuras maravilhosas, que a gente aprendeu bastante, mas semana que vem, na terça-feira, nós teremos aqui o humorista Psyth, que vai estar aqui com a gente, e na quarta-feira, nós vamos saber sobre a história da Perini aqui. Da Perini, e hoje do Alma Sem Pepe. Exatamente. História longa, cumprida. Então pronto, peguem um banquinho aí, e tal, peguem algumas golosemas, lá do de Alemã e do Pepe. E de todos os nossos patrocinadores. Dos patrocinadores e tal, assistam que vai ser bem interessante. É isso aí. Valeu, valeu, meu irmão. Super prazer, viu, te conhecer. Obrigado, Pedro, obrigado, Chico, toda a rapaziada. Valeu, Chico. Um abraço, galera. Bom demais, valeu. Vamos que vamos, rapaziada. Paz e luz, e a gente se vê terça-feira que vem às 19 horas. Paz e luz.